Olá meus amores tudo bem com vocês gente comigo tudo ótimo e eu tô aqui no mesmo local do vídeo anterior com a mesma roupa gente só tô com cabelo preso porque o calor aqui no Rio de Janeiro aumentou muito né e fui na rua gente e aí eu passei na porta do meu brechó favorito e há muito tempo que eu não entrava lá na gente muito tempo mesmo e eu resolvi entrar aí trouxe uma pequena bolsinha daquelas que amamos vamos lá meus amores pequena bolsinha de brechó arrasta a cadeira aí gente eu sei que vocês gostam vocês são das minhas vamos lá gente peguei essa gente tudo dois reais tá a única coisa que não foi dois reais eu vou falar que só tem um produto que não pode até começar por ele tá isso aqui que não foi dois reais com um produto novo tá é um fone um fonezinho simples desse de colocar no ouvido gente com fio mesmo porque eu tenho um monte de fones bluetooth mas os fones de fio às vezes fazem falta né às vezes a gente não quer usar um fone bluetooth é usar um fone normal com fiozinho mesmo então meus amores conforme eu ia dizendo um fone simples faz falta para todo mundo e esse aqui foi o único que custou cinco reais tá porque tá embolhadinho olha novo tá esse é um produto novo vamos lá peguei essa blusinha aqui o resto foi dois reais tá gente eu não vou ficar repetindo o preço peguei essa blusinha aqui gente que é um cropped né de veludo achei lindo a tanta estampa como as cores da estampa como o estado de todas as peças que eu pego lá são muito bons né um cropped lindo gente eu amo veludo peguei essa saia jeans aqui ó eu amo saia jeans essa aqui tá linda com esse peixe aqui na frente né e estonado ó muito bonita essa sainha e quando for de marca eu falo tá gente essas duas não é de marca conhecida então eu vou falar essa blusinha aqui é da pôr apesar de ter arrancado a etiqueta aqui tá escrito pôr na frente ó pôr eu achei linda com essa manguinha de turi achei linda eu amei essa blusinha gente tá muito nova tem glitterzinho muito bonito tá gente eu amei peguei esse vestidinho aqui também ó que é um vestido que parece um vestido camisetão assim ó adorei esse vestidinho bem básico né gente para andar assim sem né com a cinturezinho aqui também na manga achei uma graça esse vestido muito bonito diferente né meus meus amores peguei essa blusa aqui ó da vivi fecha não sei mas parece grifo tá gente ah esse vestido aqui é da cia passei corrida né gente é da cia eu acho que a gente dead city esqueceria né pp novinho tá gente ó novinho eu não sei se deve ser dead city dead city a cia crn coloca nos comentários se você souber esse aqui é da vivi fecha tá muito novinha parece até que é de grife eu achei linda essa blusa muito linda até a alça dela tem um detalhe elástico e ela é linda com bordado ela toda de túlio a forrada com bordado eu amo gente só tem uma linha aqui para cortar mas é uma linha da costura por dentro parece que nunca tá pousada essa blusa está muito novinha muito novinha assim com uma calça jeans uma bermuda vai ficar linda 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 eu amo gente esse tipo de coisa né com bordado com renda com tule é linda gente linda 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 peguei esse casaquinho aqui minha filha tava junto comigo ela escolheu esse casaquinho essa blusa aqui esse suéterzinho lindo 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 ó um verde com tom muito bonito tá vendo ela pegou também esse maxi pulover aqui ó que dá pra usar como vestido ó bem o frio aí né gente qualquer hora dessa não sei quando mas vem né nós estamos aqui no calor né gente no rio mas ele é lindo maxi pulover ó muito lindo que é um vestido né uns tons que ela gosta então ela amou peguei essa blusinha a gente a gente é sócia né gente peguei essa blusinha que linda de cachorrinho ó que tem aqui os enfeitezinhos muito linda essa blusinha achei uma coisa linda gente uma graça peguei essa blusinha aqui também ó que tem neon e uma golinha que eu achei uma graça também ó tem que dar uma lavada porque ela tá um pouquinho assim a pessoa deve ter pele com a mão suja tá um pouquinho assim com poeirinha aqui na frente só isso ela pegou essa blusa para ela aqui na talia ó linda 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 achei linda de basquete de los angeles ó da equipe de basquete de los angeles muito linda mesmo uma graça essa blusa ela pegou esse shortinho aqui para ela shortinho jeans muito lindo ela pegou essa blusa do blackpink né gente que tá na moda aí ó é aqueles conjuntos de kpop ela gosta né ó tem até o nome das integrantes aqui atrás ela achou lá no garimpo né gente olha que lindo ela ficou louca uma coisa que ela gosta muito né ela encontrou essa blusinha aqui também disse que era o estilo dela ó tá faltando é o frio né gente olha a manguinha ó tá precisando só colocá-la de molho porque tá assim com pouquinhas manchinhas de tá guardado só isso mas é coisa boa pra gente né muito linda a blusinha ó muito bonita ela amou tem também o casaquinho ó que eu achei a cara dela boa ela escolheu também é tipo verde militar né gente aqueles casacinhos curtinhos bolero que fala né ela pegou essa bermudinha aqui da marisa ó tamanho 34 muito bonitinha a bermudinha ela pegou essa blusinha aqui da solte ó bem básica mais linda rosinha novinha ó ela gosta muito de camisetas assim ó então ela amou e ela pegou esse essa calça jeans aqui gente da salário ó linda 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 ela até vai para escola disse que vai botar bem pra ir pra escola ela bota a calça jeans pra ir pra escola ela adorou porque ela é mais larguinha aqui embaixo ela é mais justa na cintura e mais larguinha aqui embaixo que é do jeito que ela gosta ela amou essa calça e é da salário né gente que é coisa boa e continuando meus amores acabou só tem mais uma coisa não menos importante nem por último eu achei essa braçadeira para celular que é de modelos antigos né de iphone só que eu não tenho iphone como meu celular é pequeno celular que eu vou para a rua que aquele de flip né eles que eu mostrei para vocês que é o positivo p 51 né aquele pequenininho de abrir e fechar eu queria muito abraçadeira dessas para quando eu tiver no parque né gente me exercitando fazendo as minhas caminhadas é andando de bicicleta ocorrendo qualquer tipo de exercício colocar aqui o celular né gente no braço e é assim esse modelo aqui tá novo né a gente foi dois reais também dois reais também que a etiquetinha nunca foi usado né mas colocar dois reais que ninguém tem mais celular desse tamanho só eu seu lado de levar para a rua é pequeno então vai caber aqui certinho gente ótimo amei espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente foi bem rapidinho né um beijão um beijão para vocês e fiquem com deus ai não esquece de escrever aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou o look que você quer gostaria de ver que eu sempre tenho feito o look do dia né qual o look que você quer ver primeiro tá que eu já vou fazendo para vocês um beijo fiquem todas com deus e até o próximo vídeo tchau tchau